Fala rapaziada, olha só, quem tá aqui comigo, Cristalzinha Queria dizer pra galera que eu não estou doente, tô ausente aqui do Youtube Por conta da reforma, a galera sabe já como é que é aqui Eu pra tudo, eu e minha esposa pra tudo Mas hoje é um dia especial, que dia é hoje mesmo? Dia? 28 do 5 de 2021 Hoje é o dia especial, o que a Cristal tá fazendo aqui? Tem nada a ver Cristal, tem nada a ver nesse vídeo Tu tá aqui só pra mostrar mesmo Nada a ver, hoje é o dia desse pessoal aqui Hoje a gente recebeu visita Nosso cliente Felipe, Rafael, sua esposa Família que veio aqui de Olinda, Pernambuco Na verdade, vamos ser sinceros Eles vieram aqui, ele falou pra mim Rafael, é o seguinte, meu cachorro A gente perdeu o nosso cachorro agora há pouco, recente E a gente tem assistido seus vídeos aqui no canal no Youtube E a gente quer outro machinho, o Tó, né? Na verdade, eles perderam o Tó Quantos meses o Tó tinha? Um ano Um ano, né? Perdeu o cachorrinho deles E eles saíram, pronto Próximo cachorro vai ser do Canil São Severino Por que do Canil São Severino? Diga por que, vai Abre a pau agora Eu acho que o Tó e o São Severino do Youtube há muito tempo E é, vixe, mano E a procedência Ah, tá certo Foi isso a procedência Vamos ver, né? Vamos ver, olha Dia de hoje A gente daqui a um ano A gente vai visitar essa mocinha aqui Que eu vou falar sobre ela Pra ver se deu certo Pra ver se a procedência é garantida mesmo, tá bom? Ele vai fazer outro vídeo Metendo o pau Ela tá chegando aqui, tá certo? Com certeza Então Aí o Rafael fez Olha, eu vou atrás de outro macho Porque a gente quer outro cachorro macho Meu cachorro tem uma estrutura muito boa Aí falou da qualidade dos cachorros Ele chegou aqui Foi só soltar essa coisa linda aqui, ó No chão Essa boneca Isso E ficaram apaixonados por ela Mudaram de ideia Mudaram de ideia Agora eles querem menina Quer essa coisa linda Que o nome dela vai ser? Suzy 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 São Severino Vai pra onde, Cristal? Ela quer arrancar esse botão daqui, ó Do chapéu Que nem existe mais, ó Ela já arrancou Ela vai atrás do chapéu Vai? Não tem mais não Ai, meu darim Vocês viram isso aí? Ai, não Ai, meu darim Vocês viram isso aí? Tá brava, é? Então É isso aí, gente Espero que vocês Se dêem bem com ela Se dêem bem com ela Eu tô meio assim Que ela pegou Pegando meu nariz Então espero que vocês Olha, brincando com o tio Ralf Meu Deus do céu Tu vai pra onde? Tu vai me... Que cheiroso O pessoal fica perguntando E esses perfumes? Que perfume é esse, Rafael? Né? Você que já comprou um cachorro aqui No nosso caninho Sabe E esse cheiro, né? Eu não digo a ninguém Não é segredo Olha que coisa linda Ela quer ficar lá, viu? É E essa cor Essa cor que a galera gosta muito É um furvo encarvoado, né? Vem suze, vem suze Vem pra vovô Vai casa seguinte É papai, mamãe Vovô, vovó É, né? Mas é isso mesmo É que nem um filho Aqui eu também Eu trato meus cães Feito um filho mesmo É Infelizmente A única coisa Que eu não acho bom É por conta que Se eu levar ele pro meu quarto Pra dormir no conforto Feito eu durmo Eles vão destruir tudo É verdade Mas deveria, viu? É Deveria Porque cachorro recebe a gente, ó Com dinheiro Sem dinheiro Estressado Feliz De todo jeito Não é verdade, cara? Olha aí, ó Meu xará, Rafael Rapaz, o pessoal veio protegido Veio duas máscaras aqui, ó Agora que eu tô vendo Muito bem, parabéns Olha aí, que legal Isso A gente escolheu agora o nome dela, né? Porque tinha duas opções de nome Daqui a dois meses Mais ou menos Tá chegando o peregris dela Aí Ou eu entrego pessoalmente a vocês Que a gente mora no mesmo estado, né? Ou então Por carta registrada Não tem lógica eu mandar Vocês vêm aqui visitar a gente também Né? Olha aí Coisa linda, Negônia Gostou, Rafael, dela? Muito, meu amigo E é Que legal Assim, não vai substituir, lógico O amor que vocês tinham pelo tol, né? Né? O amor por Cada cachorro tem A gente tem um amor Né? Insubstituível Mas assim Vai ajudar a gente também A se conformar, né? Pra se conformar Muito bem É Pra se conformar A ficha do tol Exatamente Quando chegou Há uns duas semanas Chegou uma família aqui Também Com a mesma história O cachorro morreu E eles queriam outro macho Aí eu comecei A falar sobre a história da fêmea Que eu Eu gosto mais de fêmea É Porquanto eu acho fêmea mais carinhosa Eu acho fêmea mais limpinha Então assim Depois que A fêmea não levanta a patinha Pra mijar na roda do carro Ele já levantava a patinha lá? Já, né? Então assim Tem essas qualidades, né? Eu tava falando pra eles aqui Em off Que eu nunca vi As minhas cadelas dormir Eu nunca vi Juro a você Como eu digo dormir É aquele sono pesado E você passar por eles A gente tá dormindo Os machos já Mas as fêmeas não É A cochila Mas nunca vi dormir não Vamos lá A segunda mãe é essa aí agora É um momento inesquecível, né cara? Esse momento, sério Pra mim é meio que normal Mas assim Eu só começo a cair a ficha Que não é um momento normal Quando eu Me coloco no lugar Entendeu? Por exemplo A minha arara mesmo Nossa senhora Eu paguei essa arara Pra eu receber ela Foram 30 dias Pra ela poder chegar Na minha mão Mas meu Deus Que 30 dias Que parecia 30 anos Que não chegava Entendeu? E quando chegou A minha ansiedade Foi tão grande Tô acredito Que eu abri A caixa dela No aeroporto Abri no aeroporto O pessoal lá Da Golog Saiu Pra tirar foto Uma loucura Foi esse dia É aqui na frente Aqui tem arrodeado De área verde Aí aqui Espaço Não Entrou aqui Na nossa garagem Ali Na parte de cima Onde fica o Max Entrou ali Aqui na minha casa Entrou a copa Foi Verdade Na mesma semana Vários vizinhos Encontraram o cobra Cascavel aqui É Quando toca fogo Assim Eu moro 10 anos aqui Eu não sabia Disso Entendeu? Aí Inclusive É Seu Felipe Seu falou Nesse assunto Aí a gente Eu não sabia O que tinha acontecido Essa picada Dessa cobra Aí foi Quando a gente Botou a segunda Cadela Aí a cadela Foi E a nos Viu a cobra Aí pegou Eu falei Com Arundo Bauer Rei da serpente Queria mandar um abraço Pra ele Ele me deu Falou comigo No whatsapp Me deu as orientações O homem Queria soltar Mais cobra Aqui Pra matar as cascavel Mas meu Deus do céu O homem O problema Foi Ele queria Rafael Eu vou fazer uma doação De uma sussuarana Aqui pra você Pra acabar com o ninho de cascavel Ou então os timbu Aí eu falei Não Aqui ó Meus cachorros vão acabar Com os timbu E aí com as cobras também E eu não vou dormir com eles Lá aqui Por causa das cobras Mas mesmo assim Valeu Valeu Arundo Rei das serpentes Valeu gente É isso aí Tranquilo Obrigado pela preferência Vamos acompanhar a Suzinha Com certeza Suzy Vai ser Suzy ou Suzy? Suzy né? Suzy É Suzy Vamos acompanhar a Suzy Eu tenho a intenção sim De acompanhar ela Tá? É por toda a vida O resultado dela Eu já conheço Mas mesmo assim Eu quero Tenho o interesse De acompanhar ela Em relação a A compra de algum produto Ah Rafael Eu quero fazer uma compra De algum produto Eu peço a vocês Que vocês perguntem A mim antes Por quê? Porque eu não tenho mais O que vender pra vocês Entendeu? Então assim O que eu tenho que fazer agora É ajudar vocês Pra não fazer uma compra Desnecessária Então Rafael Tu acha que eu devo comprar isso? Aí precisar de uma orientação minha A gente tá junto Eternamente Com certeza que vamos ligar Porque o menino era mimado Mas minha moça Ah é E Fê minha senhora vai ver É um grude Mas em relação aos Mas o macho também é Viu? O Max Nossa senhora O Max Pai dela É muito carinhoso também Valeu gente Valeu Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E vou voltar a fazer mais vídeo É porque a correria tá grande mesmo Valeu E aí Agora E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri